Olá, começamos aqui hoje, 9 de janeiro de 2024, nossa incursão sobre as matérias que foram veiculadas pela imprensa nacional e estrangeira. O primeiro assunto que eu queria destacar é uma matéria produzida pela BBC Brasil, cujo título é o polêmico Chip da Beleza, que preocupa médicos e pode causar até AVC. Muito bem, o que se trata? Trata-se de um implante, na verdade, subcutâneo, há duas possibilidades, duas versões, um deles o implante é colocado e tem que ser retirado e o outro ele é absorvido ao longo do tempo. O objetivo desse chip é produzir efeitos como perda de peso, ganho de massa muscular e coisas dessa natureza. Várias questões. Bom, a primeira delas é que esses implantes não são produzidos propriamente, segundo um padrão industrial. Trata-se como regra, aparentemente, de aviamentos feitos em farmácias e, portanto, há um controle muito efetivo sobre isso. Os efeitos colaterais se demonstraram muito rápida e evidentemente. Então, há usuários que reclamam, por exemplo, como está aqui na imagem, do aparecimento de espinhas, as outras dizem haver uma perda muito significativa de cabelo, enfim. E à medida que os efeitos vão aparecendo, ainda nesta forma de, um tanto quanto improvisada, se buscam sanar os efeitos colaterais com outros tantos remédios. Não é preciso dizer que há uma reação da classe médica com relação a isso. Há, portanto, uma demanda para que a Anvisa, enfim, interfira nesse mercado, regulando o tanto quanto possível. Do nosso ponto de vista, que além da questão de saúde propriamente dita, mas o que interessa, o tipo de editoria que faz o canal, é o fato de que haja uma espécie de uma hibridação do corpo humano com os dispositivos na linha um pouco do que nos observa, por exemplo, Dona Harvey. Então, no final das contas, é mais uma evidência dessa hibridação. E a gente começa a ver que, além dos aspectos, vamos dizer assim, das próteses mais ou menos mecânicas, mais ou menos analógicas, das órteses e daí por diante, a gente começa a ver a hibridação por meio, ou a partir de quase que nanomáquinas, né? São implantes, no caso, que vão liberando na corrente sanguínea que tem hormônios e outras substâncias da espécie. Então, esse registro da BBC é interessante, por esse aspecto, de uma parte, né? E a outra coisa, também aqui do ponto de vista do canal, das nossas preocupações, é o fato de que, uma vez mais, as mulheres, em particular, mas não só elas, né? Vão submetendo a padrões estéticos que são, às vezes, até inalcançáveis. E aqui, no caso da matéria em particular, chega-se a observar, o que é uma coisa recorrente, né? Que a pessoa corre risco de vida objetivo a usar esse procedimento e, ainda assim, ela tende a minorar os riscos, né? Aqui, no caso, por força do modo como se liberam os hormônios e anabolizantes, inclusive, em alguns casos, a pessoa pode chegar a ter AVC, como o título da matéria já indica. Passo a uma segunda matéria, que trata da questão de segurança pública no Equador. E aqui, o que me interessa destacar é que o país está amplamente influenciado pelo tipo de solução que foi gestada em El Salvador. Procuram fazer aqui, como foi feito em El Salvador, prisões de segurança máxima, com a mais ampla tecnologia disponível, mas aqui é uma adaptação, que é a ideia de se usar barcos para alojar detentos, em particular, as lideranças de gangues, né? Que, na verdade, em certa medida, operam a violência no país. Tem lá as suas dificuldades, não é? Mesmo os comentaristas aqui, no caso, essa matéria do El País, né? O que eles observam é que, também no Equador, ao copiar o modelo de segurança pública proposto pelo Salvador, se coloca a possibilidade do estabelecimento de um regime de exceção permanente, como está implantado em El Salvador, onde as prisões são feitas, e há muito pouca possibilidade de que os que são detidos possam enfrentar a justiça na condução de um processo, no Estado de Direito normal, né? Então, fica aqui a lembrança, Equador segue, então, ou deve seguir o modelo de El Salvador, e uma coisa também muito engraçada, né? Adotando uma solução para fins prisionais, que é do barco, né? Que já está proposta, por exemplo, em atividade na Inglaterra, mas, nesse caso, destinada aos imigrantes que adentram o território do Reino Unido e que ficam na expectativa de obter algum tipo de perdição para permanência no país. Então, aqui é o país, tá certo? Essa outra matéria, enfim, eu perdi a matéria original, no caso, não a anotei, não fiz o apontamento em tempo próprio, que, se eu não me engano, foi veiculado no Le Figaro. Bom, não sei se vocês sabem, esse ano, em junho, vai haver eleição para o Parlamento Europeu, e, obviamente, a questão da disputa ideológica está posta, e na França, em particular, se observa um fortalecimento da extrema-direita. O que é interessante observar, no entanto, que isso é uma tendência, tem havido já ao longo de um conjunto de eleições, tanto é que a Le Pen tem uma chance subjetiva de disputar, se eu não me engano, em 2027, a presidência da República com êxito, mas o que a matéria que eu suponho ter sido do Le Figaro chamava de atenção é uma espécie de desfazimento de diferenças ideológicas, em particular, entre a extrema-direita francesa e o que era considerado a direita tradicional. Então, parece que vai havendo, ao longo do tempo, uma espécie de consertação entre essas duas tendências políticas, o que, obviamente, joga água no moinho da extrema-direita, que está bastante bem qualificada para tentar disputar o poder na próxima eleição presidencial. Outra coisa que me pareceu bem interessante e trágico é uma matéria que foi veiculada por um periódico italiano chamado Fanpage em que se dá a notícia de que Israel, ou o governo israelense, eu prefiro falar desse modo, o arranjo político que governa Israel já matou aproximadamente 1% da população de Gaza em três meses de guerra, o que, obviamente, é uma tragédia. Esses números são apresentados pelo Ministério da Saúde do Hamas, mas eles foram, aparentemente, validados ou convalidados pela ONU. Outra coisa que chama a atenção é a quantidade de crianças que estão morrendo na guerra. E esse é um fato muito particular, porque elas, em tese, pelo menos, deveriam estar protegidas dessa condição. Não é o que, obviamente, se observa. A Noruega, aqui em matéria da BBC Internacional, já no âmbito da questão climática e ambiental, a Noruega aprovou lei para fazer prospecção de mineração em águas profundas. Em particular, eles buscam os minerais que são importantes para essa nova fase de transição energética, em que se deixa a queima de combustíveis fósseis se passa para a energia elétrica. Mas isso está, em parte, informado por essa questão. Então, a Noruega aprovou a mineração em águas profundas. É o primeiro país a ter legislação específica sobre isso. E aqui, nesse mapa, você pode ver, nessas áreas, áreas que são protegidas ambientalmente, e o que seria a área de prospecção. Evidentemente, existe uma preocupação muito significativa sobre as consequências dessa iniciativa da Noruega e que podem, eventualmente, se disseminar pelo mundo. A gente já passa por uma tragédia ambiental não-oceânica e, aparentemente, estão inclinados, enquanto espécie, a começar a realmente... É nem que esse fenômeno já esteja em curso, mas, no final das contas, a começar quase que a explorar o mar como se fosse uma outra fronteira de colonização. Agora, uma matéria que está no Liberação, trata da nova lei de imigração da França, que ainda foi aprovada em uma espécie de uma jogada do presidente da República, mas também a lei que conseguiu se aprovar, no final das contas, tem ali o dedo da extrema-direita, inclusive do ponto de vista ideológico, mas, aos poucos, vai se revelando exatamente quais são as suas grandes metas. E aqui fica claro o seguinte, que é facilitar a expulsão de imigrantes que não se adequem propriamente às condições de vida na França. E tanto é assim que a lei, aparentemente, vai permitir explorar, desculpa, deportar aqueles que muito objetivamente têm questão criminal implicada na sua conduta, mas ela também admite as pessoas que vêm, de algum modo, a delinquir no sentido de complicar a ordem pública. Então, é mais um dos países, a França, de grande tradição republicana, enfim, liberar no sentido original do termo, um país que tem respeitado, de um modo geral, o Estado de Direito, que tem uma democracia relativamente bem estabelecida, em que, inclusive, diferentemente de outra grande democracia, que é a dos Estados Unidos, existe uma mobilização constante da população para interferir nos rumos políticos do país, mas também a França, se somando a uma série de outros países europeus e aos próprios Estados Unidos, vem, ou começa a estabelecer limitações importantes e lógicas imunitárias, vamos dizer assim, com relação à população imigrada que adentra o país. Bom, por hoje é isso, voltamos amanhã com mais um resumo daquilo que, do ponto de vista editorial, interessa para o projeto do canal. Um abraço para todo mundo, até uma outra oportunidade.